Presidente Lula desembarca hoje na China, mas só terá compromissos a partir de amanhã. Fala Adriano Oliveira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega hoje a Xangai, na China, depois de fazer uma pausa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É a segunda parte da viagem, já que Lula deixou Lisboa, capital de Portugal, ontem à noite. O presidente viaja com uma comitiva com mais de 40 autoridades, entre elas nove ministros. Parte dos compromissos de Lula, que foram adiados por conta de uma pneumonia no mês passado, já foram cumpridos por alguns membros do governo, entre eles o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O governo espera assinar mais de 20 acordos bilaterais, que já foram adiantados com o país asiático. Na China, Lula vai retomar a agenda prevista no mês passado e vai conversar e firmar acordos com parceiros comerciais, além de se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping. No entanto, o primeiro compromisso na China será feito na quinta-feira, na posse da ex-presidente Dilma Rousseff, que assume o Banco dos BRICS, bloco econômico firmado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul.